Olá, seja bem-vindo ao Inglês com o Léo Reis. Eu sou o Léo Reis, o seu professor de inglês. E olha que novidade boa, hein? Todas as terças-feiras e quintas-feiras, aula aqui comigo ao vivo, tá? Então você que está em casa acompanhando, como a aula está ao vivo e é muito difícil ficar parando e respondendo as suas perguntas, depois que terminarmos a aula aqui, eu vou sim poder tirar todas as dúvidas, você que está participando aí de casa, tá bom? Bom, gente, começamos essa jornada. É uma aula inédita que eu, enfim, bolei essa aula aqui, porque eu quero trazer a sala de aula para dentro aqui do vídeo. Não somente eu, professor, enfim, falando no vídeo toda hora, eu quero ver a participação dos alunos. Então eu conto aqui com uma equipe formidável de alunos! Olha só! Bom, gente, eu fiz o convite aqui para essa galera, eles toparam na hora e já já você vai, eu vou apresentar um a um para você, para que você conheça aqui com quem que você vai estar dividindo essa aula comigo. Bom, uma coisa que é importante eu falar para você, o inglês que a gente vai estar estudando aqui é o inglês americano, tá? É o inglês ali da costa leste, ali em Nova York, Miami, naquela região dos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente vai trabalhar a pronúncia, né? O sotaque. Então é muito importante que você saiba que inglês é esse que a gente vai estar aprendendo aqui, tá bom? Então quando você estiver assistindo um filme, ouvindo uma música, se soltarem uma pronúncia diferente do que você está aprendendo aqui, é somente uma questão regional, tá? É a mesma coisa do português, né? Brasileiro, né? A gente tem o Brasil, um país tão grande, né? O Sul se fala de uma maneira, o Nordeste, o Sudeste, é a mesma coisa, tá bom? Bom, sem mais delongas, vou apresentar aqui os meus alunos. Muito obrigado por terem topado. Obrigada a você. Vocês são muito corajosos, hein? Pois é. Ao vivo. E aqui, gente, é ao vivo. Errou, não tem problema, viu? Se der um pauzinho aqui, gente, problema técnico, não, não... Nos perdoem, né, gente? A gente está tentando fazer uma coisa ao vivo, né? E a gente sabe que ao vivo não é fácil fazer. E pessoas vão errar, eu vou errar, pode dar um problema aqui no laptop, mas o intuito aqui é tentar fazer a aula o mais simples, fácil possível para você em casa. Aceitamos críticas também, não é, gente? A gente não tem medo de crítica, né? Faz parte. Faz parte. Então vamos lá, vamos ser mais delongas. Maria Fernanda, obrigado por ter topado. Obrigada a você, Léo. Por que você quer aprender inglês? Conta para a gente. Então, eu faço teatro e para mim o inglês é super importante para eu ter essa comunicação com várias pessoas de vários países. E para falar inglês, você precisa de ir para qualquer lugar. Sim, sim. E o teatro, você está querendo se tornar atriz, então, é isso? É, eu estou querendo ser atriz e uma futura dubladora. Olha, que bacana! Eu já tenho aula para uma dubladora muito famosa, a Fernanda Crispim. Ela que faz a voz da Fiona. Conheço ela, conheço. Conheço a Fernanda, que legal. Olha aí, está vendo? Você aí que está em casa e quer ser atriz, quer ser ator, inglês ajuda bastante, né? Sim, demais. Muito importante. Obrigado por ter aceitado, viu? Obrigada a você. Bom, aqui do meu lado esquerdo, Ana Carolina, você é corajosa, hein? Pois é, vim aqui na coragem, cara de pau. O que é isso? E por que você quer aprender inglês? Conta para a gente. Então, eu quero ser blogueira, gente. Quer ser blogueira? Como é que eu vou conversar com a Kardashian? Você só vai falar inglês? É isso aí, exatamente. Aqui, com certeza, você vai aprender inglês comigo. Comigo, né? E além da Kardashian, por que as pessoas devem estudar inglês? Ana, conta para a gente. Eu acho que, assim, independente do que você quer fazer futuramente, para você entrar no meio do trabalho, abre portas, né? Sim. Para tudo. Muito obrigado por ter topado, viu? Obrigada a você. Vitória, você viu que ela falou na questão de trabalho. Você acha que o inglês ajuda a aumentar o salário? Primordialmente, o inglês é a língua onde eu acredito que todos tenham que aprender. Eu, particularmente, topei esse desafio. Sou estudante de relações públicas, uma futura comunicóloga e vai colaborar muito com a minha carreira. Então, financeiramente, também. Aí, tá vendo? Relações públicas. R&B tem que falar inglês, né? Porque a profissão de R&B é comunicação, né? Quanto mais pessoas você conseguir se comunicar, melhor, né? E o inglês você vai conseguir comunicar com pessoas não somente brasileiras, né? Lógico. E com pessoas do mundo inteiro. Parabéns, viu? Obrigado por ter topado esse desafio, viu? Vamos ver. Vamos lá, então. E aqui também no meu canto esquerdo nós temos o Pedro. Obrigado, Pedro, por ter aceitado. Eu que agradeço o convite, Léo. Beleza? Beleza. Conta pra gente aí como que o inglês vai ajudar o Pedro. Bom, eu trabalho com música e, assim, eu gosto... Trabalho mais dentro do hip-hop, dentro do rap, que é um gênero americano. E beber direto da fonte, né? Aprender a falar o idioma dos caras pra poder beber direto da fonte, aprender com eles a melhor forma de fazer. Maravilha! Isso é... É, a música é internacional, né? É muito bom quando a gente consegue ler uma música, né? Entender, quando a gente consegue ouvir, entender. Ah, tô entendendo o que eles estão cantando. Olha que legal essa letra, né? É assimilar, né? Aproximar. Exatamente, é assimilar, exatamente. Então, é isso, tá vendo? A gente tem aqui alunos com diferentes sonhos, né? E você em casa também tem o seu. Também eu tenho certeza que o inglês se encaixa em alguma coisa que você queira fazer no futuro. Bom, é... Como a aula é ao vivo, gente? Então, assim, qualquer problema, qualquer pergunta que vocês tiverem, fica à vontade pra perguntar, tá bom? Tô explicando aqui, não entendeu? Léo, volta aí! Tá bom? Esquece que tem câmera. Esquece que tem coisa que estão gravando a gente, tá bom? Vamos tentar fazer isso aqui de uma forma mais fácil, tá bom? Eu também falei pra vocês sobre as dúvidas que você de casa tem, tá bom? Vai escrevendo no chat aí, manda as perguntas, as suas dúvidas, que é o final das aulas. Eu vou estar ao vivo aí tirando a dúvida com você, ok? Bom, a gente vai começar aqui a aula de hoje com uma aula muito simples, muito fácil. É o verb to be no presente, né? Toda gente fala, ai, verb to be, meu Deus, verb to be, não, né? Todo mundo já ou começou, já ouviu falar nesse tal desse verb to be. Ai, que delícia! Mas qual que é o grande vilão aqui? Porque o verb to be, no presente, né? É muito importante a gente falar que é o presente, porque tem o passado, presente e o futuro. Então aqui é só o presente, tá? Então esses três aqui, ó. Am, repeat. Am, are, is. Você viu que o am, eu tenho que fechar a boca, né? O am no inglês, eu fecho a boca, ó. Am. Am, 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 né? E o am, eu não fecho, ó. Am, 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 am. E o am, eu fecho, alright? Mas antes de a gente falar sobre o verbo to be, eu quero falar com vocês sobre os pronomes do sujeito, né? A língua inglesa é como o português. Ela tem o sujeito, o verbo e o objeto. Então é essa sequência, né? Então é bem parecido aí com o português. Agora, o português tem umas diferenças, né? Eu posso começar uma frase no português com o verbo, né? No inglês, raramente isso vai acontecer, tá? Sempre eu vou ter ali um sujeito. Então agora, como a gente tá começando engatinhando agora, eu vou passar pra vocês o pronome do sujeito. Remete comigo. I. I. Significa eu. Alright? You. You. Você. Alright? Você no singular, porque tem dois ius. Se você olhar aqui, ó, na listinha, tem o iu aqui. E tem o iu aqui, que ele é plural, tá? Mas vamos ficar aqui no iu, aqui no singular agora. Repeat, please. Ri. Ri. Olha só esse ri. Ele começa com qual letra, o ri? H. O H no português tem som? Não. Não. Mas no inglês tem. É? Agora. Ah, Léo, mas eu já ouvi gente falando sem pronúncia. Na Inglaterra, ali no sul da Inglaterra, ali, realmente eles não pronunciam o H, tá? Mas como eu falei pra vocês, a gente tá estudando aqui o inglês dos Estados Unidos, tá? Então o americano, ele fala ri. Repeat, ri. Ri. Então o ri, gente, é quando alguma coisa está no masculino, tá? Gênero masculino. Então eu não posso usar o ri pra objetos, tá? Então eu quero falar, por exemplo, o mouse aqui, né? Eu não posso falar ri. Porque não é masculino. Você tá vendo aqui alguma coisa de masculino ou feminino? Não. Mas não tem gênero, né? Então eu não posso falar ri, ok? Então o ri vai ser somente pra masculino, right? Agora o she. Repeat, she. She. She é ela, né? Pra mulher, right? Mesma coisa, feminino. Eu não posso falar água é she. No inglês não dá. No português eu posso, né? Ela está gelada. Ou seja, a água está gelada. Right? Então nós temos o it pra isso. Repeat, it. It. O it exatamente pra isso. Isso aqui não tem gênero, eu vou chamar de it. Então geralmente são o quê? Animais, né? Objetos. Eu quero falar bottle, essa garrafa. Eu vou falar she, garrafa, ou eu vou falar it? It. Por quê? Porque não tem gênero. Porque eu dei gênero, ok? Mas no português eu posso falar ela, né? Ela, a garrafa. Mas no inglês não pode. Então repeat, it. It. Qual que é o verbo to be pra it? Vamos ver. It. Is. Então fica it. Is. Is. Que cor que é? Black. Black. Very good. Repeat, it is black. It is black. Very good. Então eu vou usar o it pra objetos. Aqui pra baixo, gente, é o plural disso tudo que a gente falou aqui agora. Tá fácil? Sim. Então vai, o plural de I é we. Repeat, we. We. Nós. We. Repeat, we. We. We are students. Repeat. We are students. Very good. You. You. Opa, apareceu o you aqui, mas esse you aqui está no? Plural. Aí você fala, Léo, mas como que eu vou saber qual que é o singular e o plural? Como? Contexto. Com contexto, não é? Então se eu estou falando aqui com a Maria Fernanda, eu falo, you are Maria Fernanda. Vocês não estão participando da conversa, não é? Agora, se eu chegar na sala de aula, geralmente o professor está falando com a turma toda, né? Então fala, you are students. Repeat. You are students. Então você viu que a palavra student, quando é um, não tem o S, né? Dois ou mais, eu vou colocar o S e aí fica no plural, tá? Mas nem sempre é só o S que faz o plural no inglês, tá bom? Isso a gente vai ver mais pra frente. Então o contexto, exatamente, Pedro. Exatamente, Pedro. O contexto é que vai dizer pra gente se esse you está falando pra todo mundo ou se está falando pra uma pessoa específica, alright? E o they, repeat, they. They. Olha essa pronúncia, gente. Não existe essa pronúncia no português, né? A gente, o they, ele é muito mais próximo do they, né? Então a gente quer falar they, né? Porque é o som que a gente tem mais próximo do português. É aí que se faz o sotaque, tá? Então quando você vê essa letrinha th, ela pode ter dois sons, tá? Ela pode ter o som de ffff, repeat. É só colocar a língua entre os dedos, ó. Ou esse aqui, ó. Vmm. 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 Não precisa ficar acanhado. Vmm. Vmm. Não, você tem que botar a língua pra fora. Vmm. Sem cuspir no professor, não pode cuspir. Vmm. Very good. Agora o som sai rápido, tá? Então repete comigo. They. 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 Very good. Tá? Então they são eles ou elas ou coisas, né? Então se eu quero falar que eu tenho aqui, por exemplo, uma garrafa, bottle, e eu tenho um computer, laptop, né? Eu posso utilizar como they. They are on the table. Repeat. They are on the table. E você viu que não é feminino, não é masculino, tá? Então they, ele pode se referir também pra coisas. Alright? Então repete comigo. Agora o it, ele é bem rápido, ó. It. Ele não é eat. Ele é it. Very good. O verbo to be, gente, segue, olha só. Repeat. I am. Eu não quero falar de mim, eu falo I am. Então vamos lá. Ela é Maria, então ela tem que falar I am, não é? Agora, e você, Vitória, fala o quê? I am Vitória. Very good. I am Pedro. I am Anna. Perfect. Agora eu quero falar you. You não pode ser com M, tem que ser com R, não é? Então eu vou olhar pra Ana Carolina e vou falar assim, ó. You are Anna Carolina. Right? Porque eu tô olhando pra ela. Ok, Ana? Agora olha pro Pedro e fala pra ele. You are Pedro. Very good. You are Vitória. Very good. Vitória. You are Maria. Very good. You are Leo. Very good. You see? You é quando você tá olhando pra pessoa. Agora, e o He? Eu tô falando de quem? Ele. Ele. Quantos eles tem aqui nessa sala? Dois. Dois. Dois, né, gente? Ah, tá. Eu esqueci de falar. Eu sou o He. Eu sou o He. Eu sei que eu não parece, mas eu sou o He. Eu falei dos alunos. Dos alunos, tudo bem. Então como é que eu vou me referir ao Pedro? He. Então como é que fica? He is Pedro. Very good. Então se ela tá falando He is Pedro, ela tem que estar olhando pra mim, né? Ela não pode estar olhando pro Pedro. Por quê? Porque senão vai ser You. Porque senão vai ser You. É. Não é? Agora, se eu quero falar She, Vitória, como é que eu falo dela? She is Anna. Very good. She is Maria. Very good. She is Anna. He is Leo. Mas você vai olhar pra mim? He is Leo. Very good. Se ela quer falar dele, não pode olhar pra ele, né? Tem que ser He is Leo. Right? Very good. Agora, a gente quer fazer uma interrogativa. Ou seja, quer fazer uma pergunta. No português, o que a gente faz pra fazer uma pergunta? A gente usa a entonação, né? Você fala assim, você é Vitória? Não é assim que a gente fala? Né? No inglês vai ser um pouquinho diferente com o verb to be, tá? Eu tenho que inverter. Olha só como é que fica. Are you. Repeat? Are you. Ah, então você viu que no afirmativo fica you are, né? No interrogativo fica are you. Então, se eu quero fazer uma pergunta, eu não só posso fazer o you are Anna? É, mas professora, vai saber que é uma pergunta, vai. Mas tá faltando ali uma questãozinha garomatical ali que tá pegando, tá? Tá? Então, pergunta se eu sou o Léo. Are you Léo? Yes, I am. I am Léo. Pergunta se ele é Vitória. Are you Victoria? Yes, I am. I am Vitória. I am Vitória. Pergunta se ele é o Pedro. Are you Pedro? Yes, I am Pedro. Very good. Pergunta se eu sou o Léo. Are you Léo? Yes, I am. I am Léo. Pergunta se ela é Maria Fernanda. Are you Maria? Yes, I am Maria. Very good. Então, quando você está perguntando are you, você quer saber se a pessoa é ou não é, right? Então, a gente pode usar o are you e perguntar para várias coisas. Você pode falar assim, are you hungry? Repeat. Are you hungry? Hungry é com fome, não é? Então, digamos que a gente vai ao cinema, aí a gente assiste um filme, aí você quer saber se o seu amigo ou sua amiga está com fome. O que você vai perguntar? Are you hungry? Very good, ok? Então, isso a gente também vai aprender aqui na aula de hoje, a perguntar como a pessoa está, não é? Então, nós temos aqui, repeat please, am I, are you, is he, is she, is it? Very good. Então, eu quero perguntar se isso aqui é uma garrafa. Garrafa a gente fala bottle, repeat, bottle. Pergunta se isso é uma garrafa. Is it a bottle? Very good. Is it a bottle? Repeat. Is it a bottle? Very good. Me pergunta se ela é a Ana Carolina. Is she? Anna? Yes, she is Anna. Me pergunta se ela é a Vitória. Is she Vitória? Yes, she is Vitória. Me pergunta se ela é a Ana. Is she Anna? No, she is not Anna. Me pergunta se ela é a Ana. Is she Anna? Yes, she is Anna. Very good. Então, é a mesma coisa. Eu quero perguntar se ela é, eu estou com dúvida, né? Eu chego assim, is she Anna? Yes. Yes. She is Anna. Very good. Very good. E o is it também, igual a gente fez com a garrafa. Alright? Agora, negativa, é muito moleza. É só colocar o not na frente, né? Então, no inglês, nós temos dois tipos de não, né? Tem o no. Repeat. No. No. Not. Not. Então, de uma maneira rápida aqui para te explicar como é a primeira aula, o no, a gente vai sempre dizer no quando a gente está dando uma resposta, tá? Então, se eu pergunto assim, are you, Luiz? No. No. Já é o não. Ele não pode falar not. O not, ele vai aparecer dentro de um contexto gramatical. Eu posso responder no, I'm not? Pode. Porque aí já é uma forma contracta, o no, né? E aí você usou o quê? O verbo to be, que é um auxiliar. Aí tem que colocar o not, tá? Agora, o não sozinho é no. Então, o not você coloca depois do verbo to be. Depois do not to be. Exatamente. Eu não sou, né? I am not. Repeat. I am not. Você viu que no português é diferente, né? Eu falo eu não sou. No inglês é eu sou não. Então, se eu falo assim, vou lá. I, repeat. I am not. Como é que é no português? Eu não sou. Então, é diferente, né? Então, é mais uma coisinha aí que dá um probleminha para a gente que fala português. Correto? Então, eu vou falar o quê? I am not Pedro. I am not Victoria. I am not Victoria. A Maria. Ninguém quer ser Vitória. Ninguém quer ser Vitória. I am not Pedro. I am not Leo. Very good. Então, eu quero negar, eu vou usar o not. Eu quero falar assim, ó. She is not Victoria. Ok? She is not Victoria. Fala que ela não é a Maria. She is not Maria. Olha, vai ter que olhar para mim. She is not Maria. No. Are you sure? Yeah. Fala que ele não é o Léo. She is Léo. She is Léo. She? He is Léo. He is Léo? No. No. You are Pedro. Oh my God. Very good. Mas você tem que falar que ele não é o Léo. He? He is not Léo. Very good. Ela não é Ana. She is not Ana. Very good. Ela não é Vitória. She is not Victoria. Very good. Então, eu estou vendo que o negativo é só colocar o not na frente do verb to be. Ok? Está tranquilo? Uhum. Todo mundo certo? Alright. Então, nós temos também com it. Vamos fazer uma com it, então. Eu quero falar que isso aqui não é um computador. O que é que eu falo? It's not a computer. It's not a computer. Right? It's not a computer. Então, às vezes, a gente está ali comprando uma coisa, a gente está comendo alguma coisa, a gente quer falar que não. Não, isso não é, por exemplo, isso não é um tomate. Não é? Você vai falar. It is not a tomato. Repeat. Tomato. Tomato. It's not a tomato. It's not a tomato. It's not a tomato. Very good. Então, isso aqui a gente vai usar muito a negativa. Né? Então, você viu que o verb to be, gente, é um verbo que pode ser ser, estar. A negativa eu coloco o not. Eu quero perguntar, eu tenho que inverter o verbo to be com o sujeito. Tranquilo? Tranquilo. Eu coloquei algumas frases aqui para a gente praticar um pouquinho. Vamos lá. He is nervous. Repeat. He is nervous. Então, você viu, ó. Eu estou falando dele. É uma frase afirmativa. E a palavra nervous. Repeat. Us. Us. Nervous. Nervous. Então, você viu que esse ó com u, ele não é ou, né? No português a gente fala ou, né? Nervous. Nervous. Mas no inglês, não. Então, fica nervous. Nervous. O nervous é quando você está tenso, né? Você está assim, ó. Ansioso. Ansioso. Ou seja, você está ali com medo, por exemplo, vai viajar de avião, né? Tem muitas pessoas que ficam nervous. Então, esse nervous, ele é diferente de bravo, né? No português, eu posso usar nervoso com a ideia de quê? De bravo. All right? Você viu que aí é um falso cognato, né? Que a gente chama. Parece, mas não é. Tá? Agora, existe a forma contracta. A forma contracta fica his. Repeat. His. His. Então, he is vira his. His. Então, por isso que às vezes você fala, mas o americano fala muito rápido, Léo. Não é que ele fala rápido, é que ele usa a forma contracta. All right? Repeat. He is nervous. 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 Us. 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 Very good. Negativa. He is not nervous. He is not nervous. Aí eu coloquei uma negativa aqui, é contracta. Isn't. Repeat. Isn't. Isn't. Então, eu posso usar o is com not e fica isn't. Também é uma forma contracta. Repeat. He isn't nervous. 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 Very good. Very good. Eu quero perguntar como é que fica. Is he nervous? Very good. Você está lá na aula, ou você vai pegar um voo, e você quer saber se a pessoa está nervosa. Como é que você fala? Is he nervous? Very good. Is he nervous? Is he nervous? Is he nervous? Is he nervous? Very good, very good. Ok, nervous, então é tenso, não é bravo, né? Agora nós temos aqui, ó, they are angry. Repeat. They are angry. Esse angry, esse é o angry de furioso. Ok? Quando a pessoa tá no ponto ali de explodir. Alright? Repeat, angry. Angry. Olha a forma contrata do they are. They're. Repeat. They're. 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 Parece da linguinha e tudo bem, gente, né? They're. They're. They're angry. They're angry. O que faz as pessoas ficarem angry? Formio. Formio. Verdade. Hungry. Hungry. É parece, né? Angry. Hungry. Hungry. Very good. Vamos lá. They are not angry. Repeat. They are not angry. They aren't angry. They aren't angry. Você vê que esse T quase que não sai, ó. They aren't angry. They aren't angry. Então, ah, mas você não colocado, você não pronunciar o T, como é que a pessoa vai saber que é o negativo? Ele vai saber que é o negativo aqui no N. Aren't. Aren't. Ele já sabe. Alright? Mas se você quiser fazer uma pronúncia completa, você pode falar. They aren't angry. Repeat. They aren't angry. Ok? Mas o americano geralmente ele vai comer essa letra T. Alright? E a pergunta como é que fica? Olha aqui no vídeo. Are they angry? É a mesma coisa. Perguntou. As crianças estão correndo, né? Estão lá correndo, você quer saber se elas estão com fome. Como é que fica? Are they hungry? Hungry. Very good. Eu quero saber se as crianças estão nervosas. Como é que eu falo? Are they nervous? Angry. Very good. Yes. A gente ficou nervoso. Terço. Nervous é terço. Eu quero saber se as crianças estão tensas. Nervous. Are they nervous? Vamos lá. Are they nervous? Very good. Very good. Muito bem. Gente, tranquilo isso? Tranquilo. Tranquilo? Sim. Pergunta para ela então se ela é a Ana. You are Anna. Yes. Is he an... Are you Anna? Yes, I am. Very good. I am Anna. I am Anna. Pergunta para ela se ela é a Vitória. You are... No, are you... Are you Vitória? Yes. Yes, I am. Pergunta se ele é o Léo. Are you Léo? No, I am not. Very good. Pergunta se ela é Maria. Are you Maria? Yes, I am Maria. Pergunta se ele é o Pedro. Are you Pedro? Yes, I am Pedro. Very good. Pergunta se ele é o Léo. Are you Léo? No, I am not. Very good. Pergunta se ela é Maria. Are you Maria? No. No, I don't. Ai, gente, eu comecei com o Du aqui. Esquece o Du. Esquece o Du. A gente está aqui no verb to be. No, I am. No, I am not. No, I am not. Aqui, o negativo tem que ter o not, né? É, eu esqueci. Pergunta para ela se ela é a Luciana. Are you Luciana? No, I am not Luciana. Very good. Então, você viu. Perguntaram bem, colocaram o not, fizeram a negativa. E a afirmativa é só a gente falar a realidade. Alright? Tudo bem? Muito bem. Vamos para a próxima tela. Agora, nós vamos trabalhar aqui duas perguntas. Perguntas com o who e perguntas com o how, né? O who, eu quero saber a pessoa. Quem é essa pessoa? Eu vou falar, who is she? Repeat. Who is she? Quem é ela? Repeat. Quem é ela? Quem é ela? É isso. É o who, não é? Eu olho para você e falo assim, who is she? She is Anna. She is Anna. Alright? Agora, se ela não sabe o nome dela, que ela vai responder o que para mim? Ela pode falar, I don't know, não é? Ou ela pode falar, ela é professora, é uma aluna, não é? Mas o quem pode ser para nome ou para função. O que a pessoa faz, né? Pode falar, who is she? Oh, she is the teacher. Alright? Então, não tem que saber necessariamente o nome da pessoa. Alright? Aqui tem, ó. She is Jane. Repeat. She is Jane. Very good. Agora, o how, eu já quero saber a condição. Repeat. Condition. Condition. State. State. Você viu que eu sublinhei o state aqui? Que state pode ser estado. Minas Gerais é um estado, né? Califórnia é um estado. Mas esse state aqui é o estado que a pessoa se encontra. Como é que a pessoa está? Se ela está fine. Repeat. Fine. Fine. Happy. Happy. Sad. Sad. Hungry. Hungry. Thirsty. 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 Thirsty é com sede. Thirsty. É. Thirsty. Very good. Então, vou falar, how is he? Repeat. How is he? Se eu pergunto how, eu quero saber como que ele está. Alright? Se eu pergunto who, quem? Repeat. Who, quem? Who, quem? How, como? How, como? Very good. Então, ele está como? Happy. Repeat. How is he? How is he? He's happy. He's happy. Very good. Agora, eu quero fazer uma pergunta para mim mesmo. Eu vou falar, who am I? Repeat. Who am I? Who am I? I am Léo. I am Pedro. I am Pedro, right? And Anna. Very good. I am Maria. Very good. I am Pedro. How am I? Repeat. How am I? I am fine. Repeat. I am fine. I am fine. Agora, digamos que eu não saiba o nome da pessoa. Em inglês, se você está nos Estados Unidos, você não vai perguntar para uma pessoa assim, Who are you? Repeat. Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Não, a gente não faz assim. Fica arrogante. Fica arrogante. Fica um pouco pesado. A gente usa o what's your name. Repeat. What's your name? What's your name? What's? What's? Esse what's é a forma contract do what is. Alright? Repeat. What's? What's? Your? Your. Your é o seu. Ok? A gente vai trabalhar o possessivo depois, tá? Mas eu queria já colocar essa frase aqui, porque essa frase é muito utilizada. É muito fácil de você falar também, né? Repeat. What's your name? What's your name? My name is Victoria. Repeat, please. What's your name? 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 Very good. Você pode responder o quê? My name is Victoria. Repeat. My name is Victoria. Ou você pode falar I am Victoria. Alright? Repeat. My name is? My name is Anna. Or I am. I am. Alright? Você pode escolher qual que você quer responder. Então aqui a gente aprendeu o who. Repeat. Who is she? Who is she? E o how. How is he? How is he? Então você está lendo uma revista, tem uma modelo linda lá, você quer saber o nome dela. Como é que você pergunta? Who is she? Who is she? Né? Agora, você está vendo que a pessoa está com fome, você quer saber como é que essa pessoa está. Qual que é a pergunta? How is she? How is he, né? How is she? Então o how, ele é usado para a gente saber como. Tranquilo? Então pergunta para ele, quem é ela? Who is she? Very good. Very good. She is Anna. Very good. Pergunta para a Vitória, como ela está? Como que a Maria está? How are... Maria? Maria. How are Maria? Are... Maria é o quê? She? How she is... Very good. How is she? Very good. Agora, você sabe o nome dela, não sabe? Sim. Então você pode usar Maria no lugar de she? Sim. Pode. Então como é que fica? How is Maria? Very good. How is Maria? She is Maria. Não o nome, é how. How did she... O how é como, né? O estado, lembra? Como é que ela está? Ela está com fome. She is happy. She is happy. Very good. Pergunta para ele se ele está bem. How are you? I'm fine. Ok. Ok. E como é que eu pergunto assim, você está bem? Are you? Are you fine? Are you fine? Repeat, guys. Are you fine? Are you fine? Are you okay? Are you okay? Very good. Very good. Então vocês viram aqui, alguma dúvida aqui no who? No how? No. Very good. Vamos para a próxima. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho o vocabulário. Alright? Então eu vou mudar aqui. Um pouquinho aqui, ó. A tela. Vou abrir aqui. Eu acho que eu vou conseguir tocar. Bom, aqui... Não sei se eu estou... Eu vou ficar para cá, né? Aqui, esse aqui, gente, é o curso que eu tenho online, tá? Então aqui tem todas as aulas, olha. As video lessons que eu faço, né? Do verb to be, do who e do how, que eu apresentei para vocês aqui. Daqui a pouco a gente vai falar do conversation. Agora a gente vai falar um pouquinho do vocabulário. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês... A gente vai o quê? Listen and repeat. Ok? Very easy. Vamos lá. Vocabulário. Introduction. Greetings. Farewell. Listen and repeat. Introduction. Hi. Hi. Hello. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Glad to meet you. Glad to meet you. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Very good. Então aqui, quando você está se apresentando para alguém pela primeira vez, tá? A gente vai usar esse tipo de vocabulário. Você vai falar hello ou vai falar hi, não é? Que é a primeira coisa que você vai falar para uma pessoa, não é? E o nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Repeat. Nice to meet you. Nice to meet you. Você viu que o tzinho quase não sai, né? Ele fala nice to meet you. Me, you. Me, you. Me, 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 you. You. Me, you. Me, you. Nice to meet you. Nice to meet you. Glad to meet you. Glad to meet you. Então nice e o glad, glad também é feliz. Eu posso falar happy, eu posso falar glad. Similar, alright? Repeat. Glad to meet you. Glad to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Então é um prazer em conhecê-lo, ok? Então a gente pode usar todas essas variações. Vamos continuar aqui. Answers. Como é que eu respondo? Hi. Hi. Hello. Hello. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Ah, então se uma pessoa fala pra mim nice to meet you, eu vou responder a mesma coisa. Nice to meet you. Só que eu coloco esse to aqui, que tem dois os. Esse to significa também. Alright? Então eu vou colocar esse to geralmente no final das frases, ok? Depois a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Glad to meet you too. Glad to meet you too. It's a pleasure to meet you too. It's a pleasure to meet you too. My pleasure. My pleasure. Very good. Então vamos lá. Se eu falo pra você assim, it's a pleasure to meet you, você pode responder o quê? It's a pleasure to meet you too. Or? My pleasure. Very good. It's a pleasure to meet you. My pleasure. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. My pleasure. Very good. Fala para ela agora. It's a pleasure to meet you. To meet you. To meet you. It's a pleasure to meet you, too. Very good. Não, Vitória, para o Pedro. It's a pleasure to meet you, too. Opa, o too é só na resposta. Então, vamos lá. It's ok, it's ok. Vamos lá. One more time. It's a pleasure to... Ih, deixa eu ver. It's ok. It's a pleasure to meet you. My pleasure. My pleasure. Fala com a Maria agora, Pedro. It's a pleasure to meet you. My pleasure. Ok, very good. Então, você pode usar it's a pleasure, né? To meet you. Eu posso usar também o... Repeat, nice to meet you. Nice to meet you. Vamos lá. Hi, nice to meet you. Nice to meet you, too. Hi, nice to meet you. Nice to meet you, too. Perfect. Very good, very good. Agora, vamos aqui, o greetings. Então, nós temos a introduction. Eu estou me apresentando. Então, Ruben, introduction. Introduction. É apresentar. Alright? Agora, greetings. Ruben, greetings. Greetings. Greetings é um cumprimento, não é? Então, vamos ouvir aqui como é que fica. Greetings. How are you? How are you? Everybody, come on. How's everything? How's everything? How's it going? How's it going? How are you doing? How are you doing? What's up? What's up? Esses greetings aqui, é somente o cumprimento. Quais eles costumam usar mais? Muito boa pergunta. What's up é muito usado pelos adolescentes nos Estados Unidos, né? What's up? Aí a pessoa vai responder, what's up. Depois a gente vai chegar nas respostas, né? Agora, o how are you é o mais comum. Repeat. How are you? How are you? Como você está, né? A gente aprendeu na aula passada aqui, né? Na tela passada. How is everything? Repeat. How is everything? How is it going? How is it going? Então, também. Como é que você está indo? Como é que você está, né? How are you doing? How are you doing? And what's up? What's up? Só vamos lá. How are you? Repeat. I'm fine. How are you? Who is everything? How? How is everything? How is it going? Very good. How are you doing? Very good. What's it? Very good. How are you? Very good. How is everything? Everything. Everything. How is everything? How is everything? Very good. Getting better. How is it going? How are you doing? What's up? What's up? Very good. Agora, vamos para a resposta. Então, se eu pergunto para você, how are you? Eu posso responder o quê? I'm fine. Thanks. Repeat. I'm fine. Thanks. Fine. Fine. So, so. So, so. Not bad. Not bad. Not much. Not much. Okay. So, if I say, how are you? How is everything? How is it going? How are you doing? Eu posso responder, I'm fine. Fine. So, so. Not bad. Agora, what's up? Geralmente, eu respondo, not much. Repeat. Not much. Not much. Você sempre fala que não muito? É. É, porque assim, na realidade, quando alguém te pergunta como você está, não necessariamente a pessoa quer saber mesmo, né? É só uma maneira de... É uma formalidade. É uma formalidade. Aqui já pensou? Eu chego para você e falo, how are you? Você fala, leo. Ai, minha cara fazer isso. Não te... O que aconteceu comigo? Nem te conta. Nem te conta. Aí você está correndo e a pessoa, ai, vai contar uma história. Então, isso aqui é só mesmo um cumprimento. All right? Alguma dúvida aqui? Não. Tranquilo? Agora, farewell. Repeat. Farewell. Farewell. Farewell é dar tchau. Despedida. Despedida. Não é? So, repeat, please. Bye. Bye. Goodbye. Goodbye. Take care. Take care. See you. See you. See you later. See you later. Então, eu posso usar todas essas frases para quando eu estou me despedindo de alguém. Qual que você gostou mais aqui? Vamos ver. Eu gostei do see you later. See you later. See you later. See you later. Bye. Bye. Take care. Take care. Very good. Qualquer um desses que eu posso usar, posso. Então, se alguém falar bye para mim, eu vou responder o quê? Bye. Bye. Eu posso misturar? Pode. Posso. Então, se eu falo, vamos lá. Pedro, take care. Take care, Pedro. Bye. 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 See you later. See you. Later. Later. See you later. Eu posso falar see you, bye? See you, bye. Pode. See you, bye. Pode. Dá uma pausa, uma vírgulazinha ali. See you, bye. Pode sim. Very good. Very good, guys. Very good. Esse é o seu curso? Mas você fala, né? Sim. Esse é o curso online. Então, aqui nas aulas, a gente está dando somente uma parte oral aqui para vocês, tá? Mas aqui no curso você vai ter toda a gramática, aqui tem os exercícios também, o áudio está sempre aqui com tudo, né? Aí você vai marcar como concluído, clica aqui concluiu e vai pular para a próxima opção, que já é Parts of the Day. Aí você clica Next. E aqui a gente vai para o Parts of the Day, que é a moleza, né, gente? Parts of the Day. Vocabulary. Parts of the Day. Listen and repeat. Listen and repeat. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good evening. Ah, então eu tenho aqui o good morning, quando eu estou acordando, bom dia, repeat. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. E aí, boa tarde. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Aí nós temos dois tipos de boa noite aqui, gente, olha só. Nós temos o good evening. Repeat. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Então, good evening, geralmente, eu digo quando eu estou chegando a um local, né? E o good night, eu estou me despedindo ou estou indo dormir, alright? Então, essa é a diferença, ok? Então, repeat. Good evening. Good evening. Ah, estou indo dormir, gente. Tchau. Bye. O que é que eu falo? Good night. Good night. Então, dormindo é o good night. Você está vendo aqui que ela está com sono, né? E vocês não estão com sono, né, gente? Estão com sono contado, né? Estão contado. E você em casa, como é que você está? Está dormindo? Vamos lá. Nós temos que estudar o feijão com arroz. Não é só frasezinha pronta, não. Ninguém aprende inglês, tá? Então, tem que praticar, tem que repetir, não é? Porque senão, se não fizer o feijão com arroz, não consegue. Bom, vamos para a próxima tela. Vou passar aqui para a próxima tela. Vamos lá. Ok. Bom, agora a gente chegou no conversation. Então, a gente já viu bastante coisa aqui desse diálogo aqui que eu vou mostrar. Vou ficar desse lado aqui? Não, vou ficar aqui. Vou ficar aqui que fica melhor, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos uma conversa aqui. Tem a Carol. Repeat. Carol. Carol. Kevin. Kevin. E Albert. Albert. E tem a Anna. Anna. Então, imagina esse pessoal ali se conhecendo, né? Então, a Carol conhece o Kevin, né? Porque ele já falou o nome dele. Vou falar. Hello, Kevin. How are you? Repeat. Hello, Kevin. How are you? Hi, Carol. I'm fine. And you? Hi, Carol. I'm fine. And you? Aí a Carol falou. Great. Great. Então, eu posso falar que eu estou fine. Se alguém perguntar como eu estou, eu falo fine. Ou eu posso falar que eu estou great. Repeat. Great. Kevin, this is Albert. Repeat. Kevin, this is Albert. Então, esse this is, eu posso usar para demonstrar alguma coisa, tá? Ou para apresentar alguém. Então, eu vou apresentar a Anna Carolina para o Pedro. Eu vou falar assim. Pedro, this is Anna Carolina. Anna Carolina, this is Pedro. Alright? Como é a primeira vez que você vai falar o que? Você vai falar? Nice to meet you. Nice to meet you. To. Very good. Ou você poderia falar o que? It's a pleasure to meet you. Também, né? Então, vamos lá. Vitória, this is Maria. Maria, this is Vitória. Nice to meet you, Vitória. Nice to meet you, too. Very good. Agora, me apresenta para a Vitória. Maria. Vitória, this is Leo. Leo, this is Vitória. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Very good. Me apresenta para a Maria agora. Leo, she is Maria. Maria, he is Noel. Very good. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Então, você pode usar o this is e você pode também usar, igual a Vitória usou aqui, ela usou o he is Leo para apresentar, também dá. E ela também falou she is Maria, também está certo, ok? Agora, Pedro, me apresenta para a Ana. Ana. He is Leo. Leo, she is Anna. Ok, nice to meet you. Nice to meet you, too. Very good. Me apresenta para o Pedro. Não, você então, você para o Pedro. Isso. Pedro. Is Leo. Leo. This is Pedro. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Very good. Então, foi isso que a Carol falou. This is Albert. Aí, o Kevin falou. Nice to meet you, Albert. Repeat. Nice to meet you, Albert. Aí, o Albert falou. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Você viu que eu colocou o to no final aqui, né? Por quê? Porque eu também, né? Aí, ela perguntou. Who is she? Who is she? Então, o Kevin falou. She is Anna. She is Anna. How are you doing? How are you doing? I'm great, Anna. Thanks. I'm great, Anna. Thanks. Very good. Alguma dúvida nesse vocabulário aqui? Nesse texto? Não. É tranquilo, né? Tá de boa. Very good. Bom, agora, eu coloquei essa frase aqui para a gente trabalhar um pouquinho a pergunta e a negativa e a afirmativa. All right? Então, a frase que eu vou ler aqui foi Bob is fine. Repeat. Bob is fine. Então, tudo que eu falar diferente dessa frase é negativo, ok? Então, vamos lá. Se eu falar happy. Bob is happy. Bob is happy. Ele não tá happy. Ele tá fine. Bob is not happy. Very good. Bob isn't happy. Repeat. Bob isn't happy. Hungry. Bob isn't hungry. Fine. Bob isn't fine. Is or isn't? He's fine. He is. He's fine. Olha só. Isso aqui que é a verdade, ok? Agora, eu não sei quem. Quem que tá fine? Como é que eu faço essa pergunta? Com quem? Who is fine? Repeat. Who is fine? Agora, eu não sei como é que o Bob tá. Como é que eu pergunto? How is Bob? How is Bob? Repeat. How is Bob? Bob is fine. Ok? Eu quero saber se o Bob tá fine. Como é que eu pergunto? Are you fine? Me? Bob, you are fine. Is Bob fine? Very good. Repeat. Is Bob fine? Is Bob fine? Eu quero falar na negativa, que ele não tá fine. Is it? Bob isn't fine. Me pergunta se o Bob tá fine. Who is Bob fine? Is Bob fine? Everybody? Is Bob fine? Pedro, me pergunta se... Me pergunta quem que tá fine. Who is fine? Bob? Bob is fine. Is Bob fine? No. No? Yes, I'm fine. Not you. Bob, Bob. Bob is fine. Very good. Is Julia fine? No. Julia? Julia is not fine. Who is fine? Bob. Complete answer? Bob is fine. Is Bob hungry? No. Bob is fine. Negative. Bob isn't hungry. Very good. Pergunta pra ele how. Como que o Bob tá? How Bob is? How is Bob? Bob is fine. Very good. Pergunta pra ela se o Bob tá fine. Who Bob's... Is Bob fine? Very good. Again. Who is Bob fine? Sem o who. Is Bob fine? Yes. Bob is fine. Ask her if Julia is fine. Julia is fine? Look. Is... Is Julia fine? Is Julia fine? Só pode ter um is na frase, né? Não pode ter dois, ok? Então fica... Is Julia fine? Repeat. Is Julia fine? Julia isn't fine. Very good. So ask her who is fine. Pergunta pra ela quem que tá fine. Who is fine? Bob is fine. Very good. Ask him if Julia is fine. Julia is fine? Look, 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 Ana. Is Julia fine? No, Julia isn't fine. Very good. Pergunta pra ela who is fine. Who is fine? Bob. Very good. Complete answer? Bob is fine. Very good. Alright. Oh, my God. Ok, gente. Bom, então a gente conseguiu aqui encerrar aqui o ciclo do verb to be. Tá tranquilo? Tá de boa. Sim. Qual que é a diferença do verb to be pro português? Do am, do are, do is? Estou, eu... É ser. Estar. Ser e estar no português, não é? E no inglês? Eu só tenho um só. Eu quero fazer uma pergunta. O que é que eu tenho que fazer no inglês? Colocar o verbo na frente. Colocar o verbo to be, né? Nesse caso é o verbo to be, não é? Por quê? Porque no inglês é essa modificação. E além da entonação. Ou não precisa de entonação? Precisa. Precisa de entonação. Very good. Bom, dentro dessa aula, gente, eu vou mostrar pra você, você que tá em casa também, além aqui da sala de aula, a gente vai mostrar novidades, dicas nas ruas de Nova York. Então eu gravei alguns vídeos pra mostrar pra você em casa o que que você vai acompanhar aqui toda terça e quinta-feira. Vídeos, dicas ao vivo, vídeos que eu fiz ali com as pessoas na rua, que eu quero mostrar aqui pra vocês o primeiro. Vamos lá? Vamos assistir? Você vai conhecer agora o programa Street Talk, o inglês de verdade falado nas ruas de Nova York. Os brasileiros que costumam vir pra cá sabem muito bem que o inglês aprendido naquela das aulinhas de segunda e quarta, não tem esse vão de sábado. Muitas vezes não é o suficiente pra uma boa comunicação aqui na hora H. Eu travo pra falar. Quando você chega numa loja e quer pedir um desconto, o que que você fala pra eles? Off. Como é que fala a língua? Off. Off? This is off. I don't speak English very well. My friend. Vai, o Google me ajuda, né? E quando vocês não entendem nada que a pessoa tá falando? O que que vocês falam? Smile to the camera. Smile. Para falar e entender bem o inglês, é fundamental ter vocabulário. É fundamental aprender expressões idiomáticas. Às vezes, a compreensão de uma frase se perde em uma palavra. This is basically kinky hair. Kinky hair? Afro-kinky. So how do you call this? She has a fishbone braiding right now. Fishbone? Along with that look. So, but this is the leash. Retractable. Right now we just installed a we for Dorothy. The what? A we. Em busca desse vocabulário, vamos conhecer como vivem e como falam os novaiorquinos de todas as classes sociais, operários, executivos, jovens, policiais, artistas da Broadway e até astros do MMA. So, when you knocked Anderson down, was that a hook? It was a hook. You do that, you put your fist up, yeah, I just throw it down. Okay. That's what I do. Contaremos a história de brasileiros, que é exemplo do lutador Hanzo Gracie, chegaram aqui nos Estados Unidos falando pouco ou quase nada de inglês e conseguiram subir na vida. Antes de você abrir a academia e tudo e começar esse sucesso todo, você teve que falar inglês. Eu tive que aprender inglês. Como é que foi? Passei algumas saias justas, tive umas histórias incríveis. Barney Lock ou Arm Bar. Rear Naked Choke. Foot Lock. Sai do Brasil, venho para os Estados Unidos, hoje piloto de sucesso aqui em Nova York. Tem a sua escola, a L Flight. Foi demais. Agora, para falar inglês com a Torre, o cara tem que saber muito inglês. Meus alunos aqui de Nova York vão me ajudar a mostrar as dificuldades que o turista brasileiro enfrenta nos restaurantes, nas compras e nos momentos em que precisa se locomover pela cidade. Eu preciso ir para Manhattan. Ok. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil... Só não pode falar ok, porque geralmente o brasileiro que fala ok não está entendendo nada. Tá bom? Ok. 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 Ok, obrigada. Entender uma piada contada em inglês é um dos maiores desafios para os brasileiros. visitaremos os principais palcos de stand-up comedy de Nova York. Depois de cada programa, estarei na internet tirando dúvidas e explicando com detalhes tudo o que vimos aqui. Eu sou o professor Léo Reis e esse é o Street Talk, o inglês de verdade falado nas ruas de Nova York. É isso aí, gente. Curtiram o vídeo? Gente, eu amei. Gostoso, né? Legal, né? Sim. Tem muita gente que vai para fora sem saber nada de inglês, né? Sim. Eu estava vendo. Você viu ali os turistas brasileiros, viu? Sim, sim. Ninguém sabia falar muita coisa. Tem que se virar, né? Smile to the camera. Smile to the camera, né? Uma pergunta. Aquele, a hora que você pergunta para a menina do desconto, o could é tipo um poderia? É uma possibilidade? Sim, sim. O could é a poderia. É uma forma educada, né? De você pedir alguma coisa. Porque geralmente você fala can, é uma forma mais agressiva. Então o could seria um poderia, né? Could you give me a discount? Poderia me dar um desconto, né? Isso aí. A gente vai chegar no could ainda, tá? Bom, gente. Legal, então. Então se a gente vai ter toda a aula aqui, a gente vai mostrar um vídeo direto das ruas de Nova York. O inglês real mesmo ali falado nas ruas de Nova York. Outra coisa que você vai assistir aqui com a gente também são algumas pessoas, algumas celebridades brasileiras que eu já tive o prazer aí de dar aula para elas, para eles, cantores. E quem sabe que um dia eles vão estar aqui com a gente, né? Tendo aula. Vamos ver o recado aqui de uma das minhas alunas aqui. Vamos ver. Gente, você é uma figura. Daqui a pouco eu mando o próximo desafio para você, viu? Gente, quem quiser fazer aula de inglês diretamente de Nova York, procure ele, viu? Leo Reis, ser professor de inglês, ele é muito bom. Hi, guys. My name is Sheila. I'm from Brazil. And I'm very excited to start my English class with Leo. I can't wait for. Kiss for everybody. Bye-bye, Leo. Léo, parabéns. Muitos anos de vida, felicidade, paz, amor, tudo que mais maravilhoso para você, viu? God bless you. Aí, que legal a Sheila, né? Nossa, que maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela realmente é uma aluna e olha, ela é bem assim, não falta uma aula e ela não falava nada de inglês. Então, você vê que ela está cantando até o parabéns, saiu legal, não saiu? Bom, outra coisa também que eu vou passar para vocês são dicas, são frases prontas, que é muito importante a gente saber algumas frases prontas, né? Porque a gente está sempre trabalhando com alguma coisa para ficar gravado na nossa mente, né? Quando a gente está falando uma segunda língua. Então, se a gente tiver, pelo menos, algumas frases prontas, anotar essas frases, tá? Você que está em casa, anotar essas frases que eu vou passar para vocês e vai criando ali um banco de dados. Além do feijão com arroz, essa parte gramatical, né? Essa parte que a gente, às vezes, não gosta muito de aprender, mas tem que aprender, não tem jeito, né? Você viu aqui que a gente teve uma aula de verb to be e rapidamente já está fazendo perguntas, respondendo, negando, né? E soltar, de vez em quando, umas frases prontas. Então, eu gravei esse vídeo para vocês aqui, vamos lá. Bom, a dica de hoje é You're all set You're all set Você usa essa frase quando a pessoa que você estiver falando com ela já estiver tudo ok Já resolveu todo o problema dela Aí você pode falar para ela assim You're all set Então, aqui se usa muito em Nova Iorque Quando você vai em algum lugar, está no supermercado E já pagou, já está tudo certo A pessoa vai olhar para a sua casa e vai assim You're all set You're all set You're all set So, you are You are A gente aprendeu hoje, né? Que é o verb to be, né? Você está all All Completamente Né? Esse all é de tudo, né? De englobar tudo Set Set Finalizado, tá? Então, você pegou a sua compra Passou no caixa Colocou a compra dentro da sacola Pagou, pegou o recípro You're all set Não tem mais o que fazer Se você for perguntar Que está tudo resolvido É só você fazer a troca ali Do you com o are Fazer tipo Are you all set? Funciona como pergunta? Funciona Mas aí você vai até fazer Aí você está Você tem que fazer a pergunta para você mesmo, né? Você tem que falar assim Am I? Eu posso ir embora, né? Am I all set? Ou seja, já acabei Então, por isso que faço aquela pergunta para eu mesmo, né? Então, I am vira o quê? Am I Very good Good question Entenderam? Você repete o meu You are all set? You are all set You are all set? You are all set? You are all set? Very good Very good Bom, e para finalizar a aula de hoje É muito importante o quê? Pronúncia Então eu peguei uns vídeos que eu gravei lá atrás Gente, vocês vão ver que eu toco a carinha de novo Cabelo preto ainda Mas a aula de pronúncia é uma aula muito importante Então eu vou tocar aqui essa aula para vocês assistirem E depois a gente vai praticar um pouquinho aqui Vamos lá Bom, sejam bem-vindos a mais um Inglês com o Leo Reis Eu sou o Leo Reis Seu professor de inglês Hoje a gente vai fazer uma recapitulação na pronúncia do TH A gente já viu numa aula anterior A pronúncia do TH Sem que as cordas vocais vibrem Então a gente aprendeu a falar a palavra THANK YOU THANK YOU Ok? A palavra THANK YOU Você pode notar que ela não vai existir vibração nenhuma Se você colocar a mão aqui Você vai ver que as suas cordas vocais não vão vibrar Vamos lá, coloca aí a mão aqui Não aperta muito, só um pouquinho Só para encostar mesmo E solta Você vê que não vibra nada THANK YOU Então a gente aprendeu na aula do TH Que quando não vibra É um som também que não existe no português A gente não tem uma palavra no português Que a gente utiliza esse tipo de som Então a gente fala THANK YOU A gente não fala THANK YOU E nem THANK YOU Né? Ou SANK YOU Não A gente fala THANK YOU Então vamos lá, repete comigo THANK YOU THANK NORTH SOUTH Ok? Então esse som é o som TH A gente não ouve Não existe uma vibração aqui Nas cordas vocais Agora existe um outro tipo de TH E esse sim vibra Então se você colocar a sua mão aqui Nas suas cordas vocais Bem aqui E você vai comigo Vamos lá Você vai tentar produzir o som THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU Né? Parece uma Uma batedeira THANK YOU THANK YOU Então esse é o som do THIS THIS Ou seja, isto Olha só THIS Não é THIS E também não é DIS DIS is my book Não Não é DIS Não tem o DELE Não é DIS This is my book Não A gente fala THIS Is my book Vamos lá THIS Muito bem É aí que sai o sotaque Por isso que as pessoas tem A pronúncia diferente Daí se dá O sotaque É igual o americano falando CÃO Ele não fala CÃO Ele fala CÃO Ele não fala SÃO PAULO Ele fala SÃO PAULO Por quê? Porque o som do A Com o TIL Não existe no inglês Então dificulta Esse som Ele não consegue Produzir esse som Aí fica aquele sotaque Maravilhoso que a gente Conhece No americano E quando a gente Aprende o inglês É a mesma coisa Tá? Então vamos lá Nós temos também Um outro demonstrativo Que é o THAT Você aponta Fala aquilo Eu quero aquilo THAT THAT Olha como é que vibra THAT Não é DET Né? Não é DET Não é THAT É THAT Muito bem Outra palavrinha que eu separei Pra vocês Agora Nós já pegamos duas palavras Que o TH Quando vibra Começa com TH Que é o THIS And with that Agora quando o TH Tá no meio Né? Como é que fala Respirar? Né? Breathe Outra palavra que a gente usa muito Né? MOTHER MOTHER Não é MADER Né? Não é a Malu MADER Né? Não é MADER Não MADER O que a gente quer? Qual o som que a gente gosta De colocar no lugar do TH? O D Então a gente fala MADER MADER Na verdade tá errado Né? Não é o MADER É o MADER Ok? Outra palavra que eu separei pra vocês É o WEATHER WEATHER Que é o tempo, né? WEATHER Não é WEATHER E nem WEATHER É WEATHER Zzz Olha como é que vibra Zzz WEATHER Ok? Bom, então essa foi a minha dica do dia Que é o TH Com Vibração TH COM Vibração Obrigado Semana que vem tem mais Tchau pessoal Bom Tá aí Vocês viram como é que eu tava novinho nesse vídeo? Não vi Fazer a barba de novo? Tem barba, né? Carinha de novinho Cabelo preto, né? Entenderam a diferença do TH? Sim Então você viu que eu quero falar obrigado Como é que eu falo? Thank you Você viu que é o thank you, né? Se eu quero falar esse, como é que eu falo? This This Você viu que tem um, vibra um pouquinho As cordas Se você coloca a mão aqui, ó Ele vai vibrar um pouquinho, né? Agora você fala o thank you Você vê que não vibra Thank you Alright? Então esses dois sons A gente tem que praticar muito Você que tá em casa também acompanhando Já já Então a gente vai entrar ao vivo Então pra tirar todas as suas dúvidas Tá? Gente, queria agradecer então A aula de hoje Vocês me mandaram bem, hein? Parabéns Aplausos, everybody Ficou alguma dúvida aí? Não Então nós vamos ver na aula que vem Então se ficou, se não ficou Vamos fazer uma recapitulação na próxima aula Pra ver como é que tá indo Tá bom? Bom, então eu espero vocês Estão na próxima aula Inglês com o Léo Reis Obrigado, gente Tchau, até a próxima Tchau Olha lá, olha lá Dá o tchau lá na câmera lá Tchau Então a gente vai tirar a sua dúvida aí Vamos entrar online agora Já tô entrando Tchau